Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal de Tudo Pouco. Hoje eu vou mostrar para você uma situação que acontece nos secadores que é muito comum porque de tanta gente movimentar o cabo, acaba soltando. Então olha como é que fica o cabo. Esse aqui é perigoso, pode estourar ali dentro e causar um curto circuito, estourar no rosto do cliente, no cabelo do cliente. Então é um secador que já ficou bastante usado, porém ele está sendo muito útil ainda. E o certo é trocar esse cabo por inteiro, você comprar o inteiro e trocar, né? Mas hoje eu vou mostrar aqui como vou fazer para restaurar ele, colocar aqui dentro e reforçar ele, tá? Mas lembrando que o certo mesmo é trocar o cabo por inteiro. Mas dá para aproveitar esse cabo aqui ainda. Então vamos lá. Em primeiro lugar nós temos que abrir, tá? Vou tirar aqui a ponta. Tá aqui ó, para tirar o parafuso e esse e esse, tá? Vamos tirar aqui também esse filtro. Então aqui ó, vamos lá. E vamos cá! Vamos lá! E vamos lá. Vamos lá. Então tá aqui ó, é fácil resolver isso aqui, ó, aqui é o seguinte, esse botão aqui ó, é do ar frio e tá preso né, se você quiser comprar um, também trocar aqui é fácil, ó, aqui é fácil você colocar, porque esse botão aqui ó, já estragou, é só comprar um botão desse e substituir. Então aqui você pode ver que rasgou, a gente vai soltar essa parte que segura o cabo aqui. Como soltou a borracha aqui e essa parte ela segura aqui ó, pra não ficar o fio aqui pra dentro, aqui é soldado e tal, tudo certinho, eu vou cortar o cabo, certo, pra ele ficar aqui certinho, aqui pra dentro. Comolta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora vou estanhar aqui o cabo, é muito interessante a gente estanhar aqui porque na hora de soldar ele fica mais fácil, é só derreter a solda e colar na hora. Então agora é a hora de a gente colocar o cabo no secador, esse secador de cabelo aqui da TAIF. Então pessoal está aqui soldado o cabo de secador de cabelo, então nesse primeiro botão aqui que é o botão que joga o ar, ele é soldado no segundo pino, primeiro e segundo aqui. E nesse do meio aqui, que é onde é a velocidade, ele é soldado aqui no meio, beleza? Então no meio desse botão aqui. E é simples, é isso aí, agora a gente vai fechar ele, para ver se está funcionando. É interessante que a gente solde, porque se você cortar aqui e emendar, como o secador tem dois mil watts, ele acaba puxando muita energia e pode derreter o fio e até consumir mais energia também. E pode derreter e causar um acidente no curto-circuito. Então aqui tem essa peça que ela é responsável justamente para quando puxar o fio não dar uns trancos no soltar. Então isso aqui você não pode esquecer nunca de colocar. Ó. Ó. Agora aqui, essa borracha de acabamento aqui do secador. Ó. E agora é só colocar a tampa. Encaixou, então você presta atenção aqui que não ficou fio para fora. É só encaixar, tá vendo? Então se você for mandar fazer um serviço desse, desse aqui do secador manutenção, você vai gastar um dinheirinho para fazer isso aqui, sabe? Mas se você não souber fazer, é melhor pagar mesmo, tá? É melhor pagar mesmo, tá? Não. Então a gente vai ver se vai funcionar. Então está aqui zeradinho, secador de cabelo, funcionando perfeitamente, dá para aproveitar aqui por bastante tempo ainda, está com acabamento, porque esse frio vem até aqui o acabamento. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo aqui, peço que você se inscreva no canal, compartilhe aí e me diga o que você achou desse conserto, desse secador de cabelo. Valeu, abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.